Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 28 de agosto de 2020 e olha, sei não, mas hoje é o dia. Vamos falar de Wilson Witzel, nós vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro. Vocês sabem que o Witzel foi afastado do governo do Rio de Janeiro, acho que é 180 dias, mais ou menos pra me falhar a memória, que ele vai ficar afastado aí, nesse prazo, as investigações e tudo, né, eis que, bom, adivinha em quem ele resolveu colocar a culpa pelo seu afastamento? Você imagina? Imagina quem? Vamos lá? Escuta essa daqui, da decisão do Witzel, você encontra o link pra essa matéria, ó. Oportunista e com a corda no pescoço, Witzel insinua a culpa de Bolsonaro, já declarou que quer o RJ. Eu não entendo isso aqui não, gente. Porque Witzel foi eleito na onda Bolsonaro, Bolsonaro no início de tudo, antes dele pilantrar com Bolsonaro, Bolsonaro elogiava o trabalho do Witzel, né, demonstrava toda a afinidade em trabalhar com Witzel. E aí, eu não entendo da onde é que ele tira essa ideia, porque ele é quem se revoltou contra Bolsonaro, ele é quem começou a atacar Bolsonaro, ele é quem disse que ia ser presidente da república, e aí ele queria que Bolsonaro ficasse olhando pra cara dele assim, é, 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 quer ir pra meu lugar? Pode vir, esse amigo, amiga, amiguinha, amiguinha. Você acha? Meu irmão. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Gente, vamos fechar os 50 mil inscritos, faltam mil inscritos mais ou menos, faltam mil e seis, mil e quatro, uma coisa assim. Ajuda a gente aí, né, vamos lá? O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em pronunciamento oficial na manhã desta sexta-feira, 28, insinuou que o presidente Jair Bolsonaro pode estar por trás da operação de hoje, e da decisão que o afastou do cargo. Presta atenção, gente, presta atenção. Segundo o Witzel, foi Bolsonaro que mandou a polícia ir lá. Segundo o Witzel, foi Bolsonaro quem chamou os ministros dos... Ó, caneta ao homem. Caneta ao homem. Fala sério, né? Ah, tem um vídeo, gente, eu esqueci de falar, tem um vídeo, tá? Não vou poder passar porque é da Bandeirantes, de novo, da Rádio Bandeirantes. Não, da TV, do jornalismo da Bande, desculpa, ou, né? Esse é do jornalismo da Bande, da TV, né? Tem 20 minutos e, cara, eu assisti um trecho, eu fico olhando pra o que aconteceu no Rio e pra o Witzel, eu fico pensando, cara, será que é esse mesmo o governador do Rio de Janeiro mesmo? Segundo o Witzel, o presidente fez acusações levianas contra ele. Bolsonaro já declarou que quer o Rio de Janeiro, disse o governador. Witzel ainda criticou a subprocuradora Lindor Araújo, afirmando que as relações dela com a família Bolsonaro são claras. Agora, é tudo ligação com a família Bolsonaro, gente. Tudo, 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 ó. É assim, se solta bandido, ninguém fala nada que as ligações é com o PT, que são ministros que foram colocados pelo PT, ninguém fala nada. Agora, se põe nego na cadeia, se investiga a corrupção, se vai atrás da pilantragem, se tenta recuperar o dinheiro roubado, ah, não, é porque esses aí fizeram isso, por que tem ligação com... Visivelmente abalado e sem saber o que fazer, Witzel citou até Sérgio Moro em sua possível parcialidade a julgar o ex-presidente Luiz Lácio Lula da Silva. Gente, o desespero do homem tá total. Não tenho nada contra nem a favor do Lula, mas o STF está chegando à conclusão que Moro foi parcial, reiterou. O sujeito está notoriamente desnorteado. É claro que agora ele vai dizer que Lula pode ser inocente. Ele também é alvo, pô, da corrupção lá, ele tá na polícia atrás dele na corrupção, ele tem que dizer que Lula é inocente, porque se Lula for inocente pelo rombo, pelo estrago que ele fez no Brasil, o Witzel, então, coitado, é um anjo. Aí tá aqui o pronunciamento, quem quiser conferir, gente, eu não tenho como passar pra vocês, tá? Por causa que é muito tempo. E também tem os direitos alterais aqui, infelizmente, que eu tentei colocar, quando eu joguei, antes de eu tirar do privado pra deixar público pra vocês, já apareceu embaixo. Ele dizia, ah, direitos autorais, aí eu tive que fazer de novo agora o vídeo, tudo de novo, tirar e tudo, né? Mas enfim, vamos lá rapidinho, um resumo básico aqui do desespero do Wilson Witzel. Gente, Witzel, ele tá igual aquele cara que é assim. Não tem pra onde correr. É tiro pra todo lado, aonde você tá, tá valendo. Primeiro, se vocês lembrarem, prestem atenção, Witzel, aos pouquinhos, ele está aprendendo com o Dória, o oportunismo. Então, vamos lá, prestem atenção. O que foi que Witzel fez quando começaram os rumores do impeachment e das investigações? Ele vinha metendo a peia em Bolsonaro, metendo o sarrafo em Bolsonaro, sapecando Bolsonaro de todos os jeitos. Certo? No momento que o caldo começou a entornar, ele falou o quê? Que queria dialogar, que queria se aproximar de Bolsonaro. Bolsonaro foi lá e disse, olha o dedinho, eu não quero conversa não, se aproxime da justiça aí. E aí, Witzel, literalmente, ficou, ele tentou se aproximar de Bolsonaro pra ver se ele caia nas graças do povo de novo. Que a ideia... Gente, o estrago... O cara, ele meteu os pés pelas mãos. Se ele fosse um cara inteligente, ele teria ficado calado, não teria dito nada sobre presidência da república, sobre eleições... Não, cara, o cara foi o primeiro mandato dele como governador, como político, e é logo governador. O cara consegue. Segunda coisa, eu acho que foi o que subiu a cabeça dele isso daí. Porque esse cara, nas pesquisas, ele tava lá no último lugar, gente. Era um ninguém. Aí, de repente, na eleição, na urna, o cara dá uma virada dessa, ele falou, pô, eu sou o superman, mano, agora, né? Deixa eu tirar aqui o óculos de Clark Kent, e agora eu sou o superman. Beleza. Todo mundo me apoia, vou... Danou-se. Porque no começo, quem lembra no começo ali, eu acho que até naquele momento em que... Lembram daquele ônibus que tinha os reféns lá? E o atirador de elite lá, tá? Bolsonaro elogiou o governo, elogiou todo mundo ali, parabenizou a ação do Witzel, tudo, né? Bolsonaro já tinha elogiado a ação do Witzel em outros momentos antes, mas o problema é que Witzel colocou na cabeça que ele ia ser o presidente da república, ele esqueceu que ele foi eleito em cima da onda Bolsonaro, ele não soube aproveitar esse momento e meteu os pés pelas mãos. E aí foi um tropeio. Teve aquela ligação, lembram aquela vez que ele ligou pra o Elen... pra ele não, pra o Mourão e gravou a conversa, a gente divulgou aqui, né? Na tentativa de pegar um escorregão, uma falinha lá pra divulgar aquilo dali, né? Como se o povo fosse trouxa, né? Graças a Deus, o Mourão agiu de forma educada, mente tranquila, não teve... Agiu como verdadeiro vice-presidente, né? Naquele momento, ele estava presidente da república naquele momento, né? E, enfim, foi uma ação do Witzel muito leviana, muito, né? desonesta ali, tentando criar uma situação, né? Pra ver se... Enfim. E a questão é que ele foi dançando. Pra você ver, o desespero do cara é tanto que agora há pouco o secretário lá, ele apresentou o quê? Provas, né? De conversas. Não sei se é áudios ou mensagens, mas parece que é áudios. Não sei se é mensagem... Não, áudios. Áudios, se não me falo na memória. Áudios de conversa com o Witzel. Né? Segundo, ele começou a gravar a partir do momento que começaram... Ele viu que a casa ia cair pro lado, e ele falou assim também, eu não vou cair sozinho. Começou a gravar. Então, aí a justiça aceitou essa delação. E em cima disso tudo, aí Witzel é afastado. Bom, aí o Witzel quer dar a ideia que foi Bolsonaro quem falou pro STJ, que chamou lá a PGR, porque tem ligação com a família Bolsonaro, segundo eles lá, porque a Lindora tem... Tudo agora, gente, é tentar vincular a Bolsonaro à justiça. Eu vou dizer uma coisa, se Bolsonaro tem amizade com quem trabalha pela justiça, pra mim tá de boa. Eu prefiro um presidente com amizade com quem pratica a justiça, ou a justiça com amizade, ou procuradores, ministros, que praticam a justiça com amizade com o nosso presidente, do que nós termos ministros que têm amizade com corruptos. E só beneficiam corruptos. Né? As provas estão aí, ele fala que não tem prova, ele fala, apresenta o e-mail, tá lá, gente, apresenta o e-mail, tá lá, gente, o cara entregou os áudios, vai apresentar da delação, os áudios. Né? Ou melhor, já apresentou, inclusive, como ponto pra fazer a delação valer. Ou seja, se a delação foi aceita, é porque tem os áudios, só não foi liberado pra gente ainda, porque acho que deve estar em sigilo, mas a coisa, a bomba vai estourar em algum momento. Né? E aí ele tenta dar aquela, ele tenta dar aquela ideia, não, querem me, ele fala assim, ah, querem, querem me parar, mas eu tenho que no final do ano, em dezembro, escolher o procurador da justiça aqui do Rio de Janeiro, porque, como se desse a ideia de que ele fosse escolher alguém pra combater o crime, mas estão querendo afastar ele pra ele não escolher ninguém contra a corrupção. Né? Ou seja, ele tá tentando passar, só que todas as provas vão contra ele, como eu já falei pra vocês, gente, o contrato da Iabas, não tem como o Witzel não ter, não tem, sabe, não tem como aprovar aquilo ali sem que seja ele. Né? Muita coisa aconteceu no Rio de Janeiro que não dá pra tirar, não dá pra você dizer que o Witzel não sabia. Se ele não sabia, então não era ele quem tava governando o Rio de Janeiro. Né? Enfim, mas vamos tocar o barco pra frente, vamos aguardar o desenrolar. Ele tenta culpar o Bolsonaro, o desespero é tanto que ele tenta agora inocentar o Lula. ó pra você ver que absurdo, a que ponto o cara rebaixou-se, gente. Culpa Bolsonaro, culpar Bolsonaro e tenta inocentar Lula. Dá pra você um negocinho desse? Canal Brasil Notícias, gente. Cara, fala sério, fui. Tchau. Tchau.